Música Cumprimento a todos que prestigiam esse momento, todos os convidados e os convidam a saudar os jogadeiros, as peças mais importantes, aqueles que representam tudo que nós estamos aqui comemorando, que são os integrantes do orgulho da Polícia Militar de Santa Catarina, do orgulho do Estado de Santa Catarina, do piano catarinense, a banda de música da Polícia Militar de Santa Catarina, uma salva de paz. Obrigada.